Música Fala ai jovens, e ai galera Vocês sabem que o filme Liga da Justiça Sombria Guerra em Apocalipse Teve as vozes dos dubladores Originais dublada Todo mundo, todos foram Trocados, até o Guilherme Briggs cara, que é o Superman Foi trocado, mas o pior de todos Mano, o pior de todos Foi o Darkseid A voz do Darkseid tava muito Ai gente Ai, tudo bem Oi gente, eu tô aqui Gente, que babado forte Tava muito baitola Não, me desculpe Mano, nada contra Nada contra, mas Na moral, não tem como O personagem não é isso Se fosse qualquer outro personagem, até um charada Poderia ser assim, a voz assim Cara, mas o personagem não tem a voz assim Nunca teve Talvez tenha no futuro, né A gente não sabe, né Mas ele não é assim, mano E aconteceu que Trocou as vozes de todo mundo Colocaram aquele famoso estúdio De Miami, mano Esse estúdio de Miami Só tem vexame Olha só as vozes antes Apocalipse surgiu em nossa dimensão Lançou drones invisíveis E desapareceu novamente Isso só pode ser entendido como um princípio de guerra Darkseid quer conquistar a terra E acabar com ela com as suas forças Um ministro de guerra esse cara Olha, eu sei que o cara é um maníaco genocida Mas tem certeza que o plano é pra agora? Ou é alguma coisa que vai tentar daqui a mil anos? É um trabalho difícil Além do chefão Esse lugar é lotado de parademônios A liga já os enfrentou antes Já conhecemos os pontos fracos Com esta realização Os guardiões do universo Serão forçados a se curvarem diante de mim E todo o setor espacial será meu Porque isso não foi efetuado antes É, né Isso é uma dublagem oficial De um estúdio profissional Mano Que coisa estranha, né A Mulher Maravilha parece que tá lendo Não A Mulher Maravilha parece que tá lendo Mano, não há dublagem Você tem que interpretar Você não tem que ficar lendo o texto Você é pra ler o texto Não contrata o dublador Chama qualquer um Chama A mulher tá faxina pra gravar a voz Pô Na moral Desse jeito não dá Mas nem tudo está perdido Eu tenho amigos aqui do canal Parceiros do canal Que fazem fan-dub Então A gente fez uma fan-dub Dessa mesma cena E mano Confere só Confere E aí Deixa sua opinião Beleza? Apokolips surgiu em nossa dimensão Lançou drones invisíveis E desapareceu novamente Isso só pode ser entendido Como o princípio de guerra Darkseid quer conquistar a terra E acabar com ela Com suas forças Um ministro de guerra esse cara Olha, eu sei que o cara é um maníaco genocida Mas tem certeza que o plano é pra agora Ou alguma coisa que você vai tentar daqui a mil anos? O trabalho é difícil Contando com o chefão Aquele lugar é infestado de parademônios A Liga já os enfrentou antes Conhecemos os pontos fracos Com esta realização Os guardiões do universo serão obrigados a Curvarem-se diante de mim E todo o setor espacial será meu Por que isso não foi efetuado antes? E aí Vai falar que a Fandube não ficou melhor? Fala pra mim O que você acha? O poder está numa dublagem Fandube? Ou O poder está numa dublagem oficial Feita em Miami? Fala pra mim A sua opinião é muito importante Cara, eu quero saber Comenta Deixe seu comentário E é isso, jovem Se inscreve nesse canal Sabe por quê? Porque eu sou falido Mano, esse vídeo aqui não vai ter visualização Mas é o seguinte Bora conhecer o pessoal lá Que participou dessa Fandube aí Beleza? Todos eles estão aí na descrição Quer conhecer cada dublador? Quer? Quer curtir eles? Mano, segue eles nas redes sociais Está tudo na descrição Agora eu peço você Entrar no meu grupo do WhatsApp E me segue no Instagram Cara O meu Instagram tem muita coisa legal Tem foto minha de biquíni Então é isso É É Tem foto de biquíni É só me seguir lá Cara AlanFVB Se inscreve no canal Porque não custa nada Cara Nem um real Até o próximo vídeo Tchau Esse é o Mando Semi Ele é bem maneirinho Canal Geek Perecal Ele é bem completinho O canal Mando Semi Ele é feito pra você Aqui também tem Vídeo da Má Vida DC O canal Mando Semi Ele é muito legal Compartilha o meu vídeo Deixa o like na moral O canal Mando Semi Tem anime, tem mangá Começa a compartilhar Você vai se amarrar